Olha pra isso, ai meu Deus Bom dia família que já chega dando like, tudo bem? Hoje mais um vídeo aqui onde vocês vão decidir tudo o que vamos fazer durante o dia Eu encontrei um aplicativo aqui pra eu comprar o meu vestido Já tinha até escolhido alguns modelos aqui, eu deixei salvo Só que eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu comprasse pela internet Que já tava ali facinho pra comprar, já tinha escolhido Ou se eu deveria ir pra uma loja física aqui em Paris E vocês disseram que eu deveria ir pra loja física Então já estou aqui na porta de casa pra sair E como é muito cedo eu não vou levar a varinha Mas eu vou estender esse vídeo até o final do nosso dia Então vai ter enquete com ela também, segura aí Bom, a segunda enquete que eu fiz foi se eu deveria ir de Uber Era só sair ali de casa, pegar o Uber e pronto Mordomia ou se eu deveria ir de trem E o que vocês escolheram? Vocês estão judiando de mim, né? Bom, já estou dentro da estação e agora é me encontrar Porque eu não faço a menor ideia de como vai pra esse lugar de trem Seria muito mais rápido e prático ir de carro ou de Uber Eu não fui de carro porque no carro eu gastaria muito tempo procurando estacionamento Mas aí eu perguntei pra vocês se eu iria de trem ou de Uber Vocês preferiram o trem? Então vamos lá, vou tentar achar aqui a estação que eu tenho que ir É aquela primeira ali, ó Paris Saint-Lazare Aí está dizendo que daqui a 5 minutos na plataforma B Aqui é a plataforma AB Então vamos lá Bom, já está passando um trem na plataforma B Só que eu acho que não é o meu Não, porque ele nem parou Eu estava lá 5 minutos e eu achei estranho Mas eu não iria nele do mesmo jeito Porque se é 5 minutos, é 5 minutos Eu montei um outro trem, daí eu vou pra um lugar assim super longe Depois pra voltar, meu Deus Já aconteceu isso comigo, tá? Estou falando porque eu já fiz isso Sou muito esperta Como eu não sei o caminho, eu uso o Google Maps pra me ajudar E me dizer qual estação que eu tenho que descer Qual trem que eu tenho que pegar Então eu vou colocar aqui o destino Porque ele apagou a minha busca Que é esse aqui E o trem chegou E aí ele dá aqui embaixo As opções que tem, as rotas Tá vendo? Já aparece tudo aqui, ó Bom, cheguei aqui na estação Salazar É onde eu tenho que pegar o metrô Faz tanto tempo que eu não ando de trem em metrô Que eu não sei pra onde é Estou vendo uma seta ali, ó Tem que descer Então eu vou por aqui Bom, daí aqui tem dois M3 Um que é a direção Levalo A E outro que é a direção Galiene Eu acho que é esse aqui Então eu vou subir aqui mesmo E vou andar rápido porque eu já estou atrasada Eu acho que eu estou na estação correta Que é essa Rio Moura E agora, agora é a hora Eu acho que é isso E eu vou ligar pra minha amiga que está aqui me esperando Ou ainda não chegou, né? Pra ver onde a gente vai se encontrar agora Deixa eu ver se eu encontro a saída Ah, tá aqui Bom, já estou praticamente na rua Bom, eu estou aqui esperando a minha amiga Que vai comigo nas lojas E a próxima enquete que eu fiz Foi se eu deveria ficar sem tomar café da manhã Eu disse que eu estava com muita fome Ou se eu deveria parar e tomar um café da manhã Bom, assim, né? E aí vocês disseram o quê? Que eu poderia tomar café Eu fiquei muito feliz, obrigada, viu? Porque eu sou muito fominha Eu entrei num restaurante aqui E tinha uma plaquinha Dizendo que tinha um café da manhã em inglês Olha o tanto de comida que vem Um croissant Esse pão com a manteiga daqui Que é o abaguete, né? E aí um molhinho de geleia E ainda vem mais coisas Então vou esperar Vou filmar tudo pra vocês Antes de começar a comer Eu estava tirando uma foto pro meu Instagram Pra mostrar esse café da manhã Olha isso, gente Dá pra três pessoas comerem Só que não, né? De manhã eu sinto muita fome Vocês já sabem disso Então, ó Veio um ovo, um omelete Um cafezinho Um espresso Um croissant Um pãozinho E mais um suco de laranja Vai lá, sua fominha Come tudo agora Eu amo comer ovo de manhã Hum, tá muito bom Hum Mia, mia, mia Eu acho bem legal isso em Paris Você come olhando pra rua Assim, ó Não aqui, né? Porque aqui passa muito Carro e fica um barulhão Terrível Mas tem alguns restaurantes Que não é em avenida Tão barulhento assim E é muito gostosinho E é fresquinho também, né? Porque tá um calor Bom, como era de se esperar Eu estou perdida Gente, eu sempre me perco Eu me perco de carro Eu me perco a pé Porque eu achei que já era perto ali Do restaurante onde eu estava Mas não é A Iracy que vai comigo Ela disse que tá num lugar Bem assim Cinco minutos andando Então Eu coloquei o Google Maps Aqui pra funcionar Mas eu me perco Até olhando pra ele, gente Eu sou perto Mas olha que bonito Esse lugar que eu tô Eu amo essa arquitetura Olha isso Não é lindo, pessoal? Ih Essa rua aqui é mais calminha Não passa tanto carro Acho que nem pode entrar tanto carro aqui Tem algumas ruas aqui em Paris Que só passa carro com permissão Então não fica muito veículo, sabe? Bem calmo Ou talvez porque ainda é cedo, né? Bom, aparentemente Eu estou indo pro lugar certo Porque apareceram algumas lojas Com vestidos de festa Ali pra trás Mas tava marcando aqui Que eu tenho que andar 10 minutos ainda Pra vocês verem como eu sou muito cabeçuda Na verdade eu fui ao contrário Bom, eu já andei um monte com a Iracy Eu tô muito cansada E eu não encontrei nada, gente Mas não pode provar, entendeu? Nenhuma loja tem provador Nenhuma loja deixou a gente entrar pra provar Porque eles vendem por atacado Eles vendem também um só Só que eu não poderia provar E aí eu fiquei super em dúvida, assim Se eu comprava ou não Porque vai que não dá certo, entendeu? Mesmo eu pegando nele lá Eu não sabia Eu fiquei em dúvida, realmente De todos que eu gostei, assim Se realmente ia ficar bonito ou não no corpo Porque eram bem diferentes Então como não podia provar Eu não filmei nada, entendeu? Porque eu não tinha o que filmar pra vocês Não dava pra pegar a câmera Porque as lojas também são bem pequenininhas, sabe? Ficar filmando Porque eles não gostam, né? Eles acham que vai copiar o modelo Mas é isso, gente Agora eu vou voltar correndo pra casa Fazer comidinha pra Lara Ela tá super bem Eu liguei pra ela Ela tá lá com o vovô Se divertindo E eu gostei de ver isso Porque quando eu for aí pro Brasil Não vai ter problema também, né? Então eu fiquei bem tranquila Fiquei feliz Realmente Foi uma experiência boa O que que você vai fazer? Vai dar um beijinho Vai dar um beijinho em quem? Tem um beijinho no vovó A boca cheia de chocolate Beijinho Beijinho Coisa linda A Larinha tá doida pra acordar o avô dela Né, filha? Ela falou assim pra mim Mamãe, vamos dar um susto no vovô Mas eu falei que não Que o vovô precisa descansar Porque ele tá muito cansado, né, pessoal? Ele tá no fuso horário lá do Brasil ainda Tadinho E a Larinha também tá cansada, entendeu? Daí a próxima enquete que eu fiz foi Se deveríamos colocar a Larinha pra dormir Ou se a gente deveria brincar de esconde-esconde E assim, por incrível que pareça Ganhou, colocou ela pra dormir Eu não acreditei Eu achei que vocês iam pedir pra brincar com ela, né? Mas eu também acho uma ótima ideia isso Porque ela tá muito cansada, entendeu? Então eu vou assim Não quero Não quero mim Não tá com Oi? Não tá escuro Ah, não está escuro? Não Ah, ela tá dizendo, pessoal Que ainda não escureceu Por isso que ela não vai dormir Mas, filha Você dorme depois do almoço? Você lembra? Todo dia você dorme depois do almoço E ainda não tá escuro Tá claro? Não tá escuro? Não Toda vez que você dorme Oi? Oi? Oi, é da cidade? Quer brincar de esconde-esconde? Mas o pessoal disse que não Diz que é pra você dormir Daí quando você levantar A gente brinca um pouquinho, tá bom? Esconde-esconde-esconde Mas primeiro você tem que dormir um pouquinho, tá? Ai, que neném mais linda Ela já dormiu Pessoal Silêncio Ai, que dorminhoca Acho que agora eu vou dar um susto nela, né? Já que ela queria assustar o vovô O que vocês acham? Uma boa ideia? Ué, parece que tem um zóio aberto aqui Safadinha você Não, eu tô dormindo Você tá dormindo? Então dorme Eu vou de rua Ai, meu Deus Ela não quer que eu fique com ela, não Ela quer dormir sozinha Então tá bom Posso dar um beijinho, pelo menos? Não 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 No seu pé Eu quero dar um beijinho nesse chulé Larinha Oferece o pão pra vovó? Não Vou falar a estrelinha com a vovó Dá pra vovó Que delícia essa estrelinha É muito gostosa É tipo muito gostosa Eu já conheci um pedaço Como que é, Lara? É muito gostosa É muito gostosa, filha É muito pedaço E a estrelinha? É muito gostosa essa estrelinha É muito gostosa essa estrelinha Gente Olha a coisa mais gostosa É você falando É lindeza da minha vida E a próxima enquete que eu fiz Foi se eu deveria fazer o jantar Ou a Larinha O que foi? É, posso tirar O que você tá fazendo? É, posso tirar Calma, isso aqui tem que cortar Eu devo mudar Eu devo jantar E vocês decidiram que a Larinha Deveria fazer o jantar O que você vai fazer hoje de jantar? Um macarrão Um macarrão? Sopinha? Hum, que delícia O que? Tá bom Vamos cortar o alho poró? Vamos Eu devo cortar o alho poró Você vai cortar sozinho o alho poró? Ah Ai, ai, ai Ela disse que vai cortar sozinha Tá frio Tá frio Tá entrando um vento aqui Deixa eu fechar Opa Prontinho Oi Eu quero cortar Quer cortar? Eu quero Olha, agora eu vou cortar Eu vou comer Você vai comer? Tchau Eu vou Vai cortar e vai comer, viu pessoal? Ó Ó, sabe cortar Olha isso Eu vou cortar sozinha Você sabe cortar sozinha, filha Eu pode Eu sei Nossa, a Larinha é muito inteligente É assim, ó, que corta Sempre assim, tá bom? Isso Normal Aham O que você vai fazer agora? Eu nunca quis tirar da mão Eu nunca quis tirar esse Com a faca Mas eu vou te dar outra faquinha, tá bom? Eu vou cortar Vai cortar o que? A folha Essa O que, como chama essa? Vai cortar Cebola Cebola A Larinha é uma cozinheira de primeira, hein? Que força que ela tem Cheiro bom de cebola? Hum Eu gosto da cebola Por que você tá fazendo cara feia? Se o cheiro tá bom Eu gosto da cebola? Eu gosto da cebola É? Ela é gostosa? É dodoxa Ela é muito gostosa Você vai provar? Mas não é Não é boa a cebola crua? Mamãe, eu vou provar Então prova Esse Qual? O que você quiser Esse não 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 gosta, filha? Eu também não gosto de cebola crua, não Quem gosta, pessoal? Coloca aí nos comentários Se vocês gostam de cebola crua Pronto Agora a gente vai colocar isso aqui na panela Vai refogar Pra depois colocar a carninha, tá bom? Tá bom Então deixa a facinha aí E vamos Tudo aqui na panela, ó Isso Força Opa Muito bem, Larinha Agora vamos refogar? E mais? E mais? Coloca lá dentro Agora a gente leva a panela lá pro fogo Coloca um pouquinho de azeite pra refogar Tá bom? E aí, senhora? Ligou o fogão? Não Aqui, ó Primeiro esse Muito bem, Larinha Esse aí Ela já sabe Essa menina é muito esperta Segura Coloca lá Oi? O vovô gosta de azeite? Ah, então coloca bastante, né? Já que o vovô gosta Tudo? É, bastantão Tudo não Mas um montão Tá bom? Olha, acabou Acabou Segura aqui Acabou Acabou Lara Lara, não Filha Carne crua É, frango cru não Tá? Não, esse não é bom não, filha Filha Esse não é peixe cru Mas filha Esse não é de comer cru Tá bom, meu amor? Bota na panela Isso Vira lá dentro Isso Muito bem, Larinha Já foi tudo, tá bom? Queijo É queijo, não É frango? É frango Franguinho Você quer mexer? Eu quero Então vamos mexer Espera aí que a mamãe te levanta Espera um pouquinho Olha, a Larinha quis colocar o avental da Minnie Olha que linda que ela ficou Deixa a mamãe mostrar pro pessoal Você tá ocupada, filha? Sim? Tá ocupada, viu pessoal? Tá aumentando o fogo Já tá dominando tudo aqui Ai, ai, ai Tá pronta a comida? Tá pronta Tá pronta? Tá Deixa eu ver Ó, parece que tá cru, hein? Tem que cozinhar Mais um pouquinho, hein? Tá bom? Ah Tá vendo, pessoal? É a cebola Ela tá achando a maior graça Ah, que delícia Ai, tá pingando tudo Volta lá pro fogo Ó, óleo no chão Você quer quebrar? Aham, a gente tem que descascar as batatinhas e cenoura agora Pra fazer a nossa sopinha Tá bom Tá bom? Tá Vamos colocar primeiro o sal E o curry aí dentro Pra temperar o franguinho É, franguinho esse, não é peixinho Ela comeu o frango porque ela achou que era peixe Tá, coloca um pouquinho do sal Bem pouquinho, tá, madame? Não, eu vou comer não É pra colocar lá, ó Na comidinha Isso Nem tô vendo a quantidade que eu tô colocando Tá bom? Acabou mesmo Fala pro pessoal Agora eu vou colocar o curry O curry O curry? O curry Então coloca o curry Muito bem Que delícia, hein? Pronto? Agora você vai mexer? Agora eu gosto Tá Muito bem, Larinha Meu bebê cresceu E o que que é isso? É uma batata Não Eu vou botar Ai minha mamãe O que que é isso daí, filha? Mamãe, eu não vou descascar Você vai descascar a batata? Eu vou E essa batata é pequenininha? Essa batata E essa? E essa é grandona É grandona Grandona É pesada, né? É pesada É pesada A minha pequequinha Ah, que bonitinha Ai meu Deus Beijou a batata É, vamos descascar? Aham Então vamos É, mamãe vai te ensinar a descascar, tá bom? Tá bom Essa agora Você tem que fazer o seguinte Pega aqui Segura aqui a batata Tá bom Daí você pega a faquinha E vai fazer assim, ó Segura assim Isso Daí você faz assim, ó Viu? Daí arranca a casquinha dela E assim você vai fazendo até tirar toda a casca da batata Tá bom? É Tá bom Tá vendo, ó Arrancou a casquinha Daí você tira Pra ela ficar peladinha Oi? Hum Que bom Você gosta de batata? Eu gosto Eu também gosto muito Eu amei a sua Não? A cenoura O que você tá colocando na panela agora? A cenoura A cenoura? Que delícia que vai ficar essa sopinha, hein? E o que mais você tá colocando na panela? Eu vou fazer a canaça O que que é isso? Eu gosto de... Abobrinha Abobrinha Muito bem É a cenoura e a abobrinha É a abobrinha Que delícia É uma sopa bem saudável Olha, Larinha Caprichou, hein? Miam, miam, miam Tá quase acabando Muito bem Isso Isso Prontinho? E agora? Isso O que que é isso? É uma batatinha É uma batatinha? Que sopinha gostosinha E depois você vai bater tudo no liquidificador? No triturador? Você vai apertar e vai fazer um barulho? Esse Esse mesmo Tá ficando muita coisa dentro dessa panela, hein? Será que vai conseguir fechar depois? Vai Vai? Olha isso Cheinha Uhul Acabou? Acabou E agora? O que que faz? Eu vou colocar esse aqui Esse aí de novo? Esse aí a gente já colocou, filha Agora Sabe o que a gente vai colocar? Água E vai fechar a panela Esse Isso Daí depois é só esperar E a gente vai bater o feijãozinho Porque vai ser uma sopa de legumes com feijão Tá bom? Ou de feijão com legumes, né? Vamos lá Que delícia Vai mexer? Vai pegar? Eu te ajudo Você me ajuda? Eu ajudo Então vai Opa Muito bem, Larinha Até cobrir a batatinha toda Tá bom? Isso Olha só um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Muito bem Olha só um pouquinho Agora tá bom Bom Vamos mexer? Bom Mexe aí Pega a colher Já pega a colher Isso Mexe Muito bem Agora você pode dar uma provadinha Pra ver se tá bom de sal Tá bom? Tá É Coloca um pouquinho na mão Igual a mamãe faz Assim, ó E lambe É Isso E dá uma lambidinha Tá bom? Tá, tô Olha a meleca no fogão Tá gostoso, cozinheira? Tá, chefe? Prontinho, ó Já montamos a máquina A Larinha fez um vídeo Usando isso daqui, viu? Foi Aventuras na Cozinha Ela fez um smuff delicioso Se você perdeu, volta e assiste Ih, eu acho que não vai rolar muito Colocar assim, Larinha Espera um pouquinho Vamos pegar uma colherzinha? Uma colherzinha É melhor Não, não dá a mim Uma concha? Não Esse aqui, ó Esse aqui não dá a mim? É Será que dá? Aí dá Pega bem pouquinho Isso Daí você coloca lá, tá? Equilibra, equilibra Muito bem Isso Agora mais Muito bem Essa cozinheira de primeira, hein? Uau Ela é muito cuidadosa Ó, parabéns Tá doido? Que delícia que vai ficar Essa sopinha de feijão, hein? Uma sopa especial pro vovozinho? Pra mim e pro vovô Pra você e pro vovô? Pro vovô e pro papai E o papai também? E a mamãe não? Você também Ai, muito obrigada, filha A Larinha tá cozinhando pra todo mundo Obrigada, viu? Você é muito gatinha E ela vai que vai Não derrubou um pinguinho Nem um pinguinho fora Caiu no meu pé Caiu no seu pé? Deixa eu ver Não caiu no seu pé, não, filha? Ah, vai cair no pé Aqui Ah, deu um pinguinho mesmo no pé Nossa, Lara Um pinguinho de nada Mamãe Ai, eu tirei Isso Primeiro pra baixo Depois pra cima Ah E aí? Tá caindo? Ai Muito bem Ó Que legal Tá amassando o feijãozinho Né? Legal? Agora você pode abrir esse aqui também, ó Pra cair o caldinho aí Uhul Muito bem, Larinha Aqui Tá pronto o caldinho? Não, tá Não? Agora vai querer ligar de ligar dez vezes Tá bom Olha isso É a sopinha da Lara Eu bati pra ela Tudo Né? Os legumes Porque senão não vai Tá gostosa? Você vai comer com a colher? Tá bom? Hum Que delícia Ai, que gostoso Não tem problema A mamãe pega um guardanapinho pra limpar, tá bom? Espera um pouquinho Olha a minha sopinha, ó Eu coloquei um pouquinho de farofa Que eu amo Bem pouquinho, gente Esses dois tão aprontando Olha pra isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus É uma minhoca, ela falou Ela tá andando de ponta cabeça Essa Lara Quem te ensinou a fazer isso, Larinha? Foi um vovô Esse vovô tá terrível, hein? Ai, ai, ai Não vou largar os dois aqui sozinho, não, hein? Quando eu for viajar Imagina, ó Misericórdia Essa Lara Agora chega, filha Olha isso O pai dela chegou e entrou na dança Quis fazer de novo É o carrinho de mão Você não pode dançar com o carrinho de mão, né? Ai, ai Ela tá dando tanta risada que perdoa as forças Né, Lara? Eu não consigo nem mais ficar O vovô te ensinou a fazer a carrinha de mão? Me ensinou Você não consegue sozinha? Imagina, né? Numa manhã eles fizeram isso Imagina três dias sem mim aqui Eu vou voltar Ah, ela vai tá no telhado Ai, que saudade Beleza